No vídeo de hoje, um comentário, uma explicação sobre discurso do método do filósofo René Descartes. Se você caiu aqui de paraquedas, este é um vídeo que faz parte de uma série aqui do canal chamada Estudos Fundamentais de Filosofia. Aqui você vai encontrar obras muito interessantes da filosofia, mas que de alguma forma são, ao mesmo tempo, fundamentais e curtas. O bom senso é a coisa mais bem repartida deste mundo. É naturalmente igual em todos os homens. E assim, a diversidade de nossas opiniões não resulta de serem umas mais razoáveis do que outras, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por diversas vias e de não considerarmos as mesmas coisas. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballo, eu sou o Brunep e você está a bordo do nosso balão de ideias. A obra Discurso do Método foi escrita por Descartes e lançada no ano de 1637. Portanto, um pouco depois do renascimento cultural, científico, antropológico que a história, a arte e o pensamento moderno estavam vivendo. Um momento de deixar as bases aprendidas pela Escolástica, pela Idade Média, para trás e fundar um pensamento novo, uma maneira nova de entender o mundo. O livro de Descartes se divide em seis partes. Aqui eu vou comentar principalmente as três primeiras partes de uma maneira mais aprofundada e vou deixar as três últimas partes para depois um outro vídeo, um outro momento. Por quê? Porque essas três primeiras partes, elas introduzem temas que ele aprofunda em outros livros. Por exemplo, nas meditações metafísicas. Aqui a gente pode gravar um outro vídeo aqui no canal, explicando também ali as meditações. Qual é, pois, a tentativa de resposta que Descartes procura neste livro? Primeiro, ele pergunta se é possível conseguir encontrar um conhecimento que seja ao mesmo tempo claro e distinto, para que não seja assim como em outros pensamentos, em outras filosofias ou até mesmo no próprio senso comum, enganado por esses pensamentos. Então, a obra aqui, o que acontece? Ele está procurando uma maneira de encontrar a verdade que seja clara e distinta, só que para isso ele pergunta se há um método ou um caminho para encontrar essa verdade. Bom, e como já iniciamos esse vídeo dizendo, a razão, ou o bom senso, como ele diz, é igual em todos os seres humanos. Ou seja, se houver mesmo uma verdade existente, todos os homens, por terem o mesmo instrumento para conhecer essa verdade, que é a razão, de uma forma ou de outra, encontraria essa verdade. O problema é que nós não usamos esse instrumento, que é igual para todos, da mesma forma. Não utilizamos as ferramentas que ele tem de uma maneira mais excelente, de uma maneira mais justa, de uma maneira mais digna do que ele pode fazer. É como se você comprasse, por exemplo, uma câmera fotográfica muito boa, muito cheia de recursos, mas não soubesse mexer com ela. A mesma câmera fotográfica nas mãos de um fotógrafo profissional pode tirar ótimas fotos, ou a mesma câmera fotográfica na mão de um amador pode tirar fotos muito ruins, porque a câmera é boa, mas a pessoa não sabe utilizar aquela câmera a partir das suas capacidades, das suas tecnologias. Por isso, não adianta a gente ter um ótimo instrumento e não saber utilizá-lo. Para a Dekarra, o que acontece desse fato, então, é que nós precisamos encontrar uma maneira de utilizar esse instrumento tão poderoso que é a nossa capacidade racional. Porque, assim como esse fotógrafo amador, nós também estamos sujeitos a errar, a tirar, entre aspas, fotos desfocadas da realidade, e não da maneira com que ela pode sair mais distinta, mais clara e mais fiel ao que é em si mesmo. Enquanto fala nessa primeira parte sobre a capacidade que a gente tem de errar, ele fala que também a gente erra não só porque não sabe usar bem a máquina, mas porque a gente aprendeu errado a usar a máquina, ou recebeu pelos pais, pelos professores, pelos livros que lemos, algumas orientações um pouco diferentes das originais, ou até mesmo das verdadeiras, para utilizar esse nosso equipamento de conhecer o mundo. E aí ele se pergunta, onde eu posso buscar a verdade? Primordialmente em dois lugares. Primeiro, em mim mesmo, e segundo, no próprio mundo, inserior a mim. Na segunda parte do livro, ele vai dizer o seguinte, Bom, vamos empreender então essa busca pela verdade, mas vamos ter que abrir mão de algumas coisas, principalmente da origem de nossas opiniões e de nossos conhecimentos prévios. Porque aquilo que se construiu em nossa cabeça, de que é a verdade ou de onde pode se encontrar, foi retirado de formações individuais, de parentes, de familiares, de escolas, de mestres, de livros que a gente leu. E ele diz o seguinte, Uma obra feita por muitas mãos tem mais tendência de ser imperfeita do que uma obra feita por uma mão só. Se você pensar, por exemplo, o que ele fala lá no livro de uma casa, de uma arquitetura, um arquiteto quando pega uma obra do início ao fim, ela tem mais chance de ser coerente, de ser mais bela, do que quando um arquiteto pega, abandona a obra, o outro continua, chama uma outra equipe, e assim vai construindo por partes, até aquilo se transformar, por exemplo, num Frankenstein da arquitetura. Então aqui é logo na segunda parte, onde se encontra o momento mais importante do livro de Descartes. É o lugar onde ele indica qual caminho ele escolheu para seguir no seu método. Ou seja, que tipo de abordagem ele vai adotar para entender a realidade e, se possível, encontrar a verdade clara e distinta. Assim ele divide esse método, esse caminho, em quatro fases, quatro etapas que veremos a seguir. Primeiro passo, precisamos partir de evidências. Ou seja, nós precisamos abrir mão de tudo que não se apresenta à nossa mente de maneira clara e distinta. Se eu tenho dúvidas sobre algo, eu preciso abrir mão desse algo. Se eu tenho dúvidas sobre como aquela coisa se apresenta a mim ou de como eu a entendo, se aquilo pode ser verdadeiro ou falso, eu tenho que abrir mão daquilo porque, para mim, aquilo não é evidente. E assim, se eu errei alguma vez utilizando essa interpretação da realidade dessa maneira, muitas outras vezes eu também poderei errar. Então eu abro mão de tudo aquilo que não é evidente para que eu possa seguir no método. É como se eu passasse por um funil tudo o que eu percebo na realidade, desde sentimentos e sensações, até pensamentos, até fenômenos da natureza que chegam até mim. Tudo o que acontece ao meu redor tem que passar por esse funil chamado de clareza e distinção. Se não se apresenta de forma clara e distinta para mim, deve ser descartado. Segundo passo, análise. Nesse momento, então, eu pego o problema ou a dificuldade, já excluindo todas as dúvidas que eu tenho sobre ele, e começo a dividir em partes. Desde a menos complexa até a mais complexa. Assim, dividindo o problema em partes, eu não posso mais me desesperar vendo que aquilo está de uma forma agigantada na minha frente, porque agora eu tenho partes para analisar pessoalmente, e assim não confundir umas com as outras. Terceiro passo, síntese. Depois de analisar cada uma das partes do problema, agora é a hora de reorganizar essas partes. Colocá-las de uma forma ordenada, organizada, e de forma que elas conversem entre si de uma forma lógica, e de uma forma clara e também distinta. Assim, eu parto daquilo que é mais simples, e chego até o mais complexo. Então, dessas partes que eu tinha dividido, eu começo a organizar do mais simples, até encontrar o mais complexo de forma concatenada. Ou seja, ligando uma parte à outra, de forma que elas se encaixem de maneira bem perfeita, para formular, então, assim, algo sintético, algo mais resumido, e que, de uma forma ou de outra, contemple tudo aquilo que eu havia analisado antes. Então, ao terminar a síntese, aqui eu tenho uma proposição muito clara, simples, fechada, algo que anteriormente estava confuso e complexo na minha frente. Só que não acaba por aqui. Tem ainda o quarto passo. Nesse quarto passo, é a hora de conferir o processo. Será que você fez todas as partes realmente da maneira que deveria ser feito? Porque se você pulou alguma parte, se você negligenciou algum processo, agora é a hora de perceber isso. Para que, na hora que você terminar o seu processo de conhecimento, ou de encontro da verdade, você possa dizer com segurança que aquilo já foi conferido. Então, a última parte, que é a parte da enumeração, é o momento em que você volta todos os passos e percebe-se. Eu coloquei tudo sobre dúvida? Eu separei aquilo que é claro e distinto daquilo que não é claro e distinto? E tomei somente aquilo que é claro e distinto para mim? Eu separei as partes, analisei cada uma delas? Eu reorganizei essas partes, de modo que, partindo das mais simples até as mais complexas, se isso tudo foi feito, então, aí você chega ao final do método, quando você encontra, então, aquela verdade que você queria encontrar. Terminada a explicação desse processo, na segunda parte do discurso do método, na terceira parte, o Descartes meio que tenta justificar por que isso é preciso. Porque ele vai dizer o seguinte, se você tem uma casa que você duvida que ela tem uma estrutura boa, que ela pode permanecer de pé, não é possível que você chegue, de uma vez, derrubando essa casa. Porque, primeiro, você, ao querer que essa casa seja derrubada, precisa se garantir de que tenha outro lugar para você sobreviver. Como é que você dispensa uma casa para construir outra depois de ter dispensado essa casa? Será que vai haver material? Será que vai haver outro terreno seguro? Será que vai haver disposição de sua parte de construir outra casa depois que você derrubar essa? Então, ele vai dizer o seguinte, mantenha essa casa de pé, que é a ideia que ele propõe aqui de suspensão de todos os seus juízos. Essa dúvida que ele propõe não é uma dúvida em relação à realidade que vai destruir tudo, mas é uma dúvida que vai pôr tudo em xeque, vai colocar tudo em suspensão. Dizer, eu não sei se isso é verdade, não sei se isso é verdade, então esperem aí que eu preciso cumprir todo um outro processo para voltar aqui e ver se essa casa merece continuar de pé ou se aqui, então, construindo outra casa, eu possa dispensar esta primeira que estava frágil. Mas, eu preciso encontrar em primeiro lugar, antes de destruir essa casa, um solo seguro, seria o solo da verdade. E depois, eu preciso erigir sobre esse solo todas as minhas convicções que partirão dessa mesma verdade de forma concatenada, de forma segura e de forma que cumpra todos os passos do processo do método. Então, o que ele vai dizer? Eu preciso me manter sob o aspecto de quatro máximas para não poder abandonar tudo o que eu tenho, o que eu aprendi, de tudo o que eu reservo na minha cabeça, no meu conhecimento. Eu não posso abrir mão, dispensar diretamente. O que eu tenho que fazer é guardar isso em algum lugar para que depois de terminado todo o processo do método, eu volte e reavalie isso. Essas quatro máximas são máximas morais. E elas são as seguintes. Primeiro, obedecer as leis e os costumes da minha terra. O Descartes diz o seguinte, toda cultura, toda terra, todo país, todo lugar tem pessoas sensatas e pessoas insensatas. Ou seja, não dá para dizer aqui por enquanto qual delas está certa, qual dessas terras, dessas culturas está correta. Será, por exemplo, a maneira de viver de um chinês que é a correta? Será, por exemplo, a maneira de um sul-americano viver que é a correta? Ou, no caso dele, será a maneira de um francês, de um europeu viver a mais correta? Ele vai dizer o seguinte, quando eu não posso ainda dizer isso com segurança, eu preciso escolher a coisa mais coerente possível, que é a seguinte, eu preciso seguir os costumes dos mais sensatos da minha terra. Porque é com eles que eu precisarei conviver até terminar o processo do método. É com eles que eu precisarei conversar, a eles que eu precisarei responder, e com eles que eu precisarei caminhar durante a minha vida. Não sei se são os chineses ou os sul-americanos que estão corretos, mas é com os europeus que eu preciso conviver. Então, eu vou seguir, não aquilo que eles falam, prestem atenção nisso. Não é somente aquilo que eles ensinam. O Descartes diz o seguinte, preste atenção como vivem os sensatos da sua terra e repita, ou haja como eles. Segundo, seguir uma única direção e não modificá-la. Para o Descartes, uma pessoa que está perdida, por exemplo, no meio da floresta, acordou no meio da floresta perdida, o que é mais seguro? A, ficar parado no meio da floresta. B, sair andando, procurando de um lado para o outro, sem nenhum tipo de método para onde vai, inclusive até em ciclos, para onde vai, sem saber o lugar que pode procurar, a saída daquele lugar. Ou, você, escolher um único caminho reto e seguir nele até o final, sem se desviar, para que você chegue em algum lugar. Para o Descartes, é muito mais seguro você escolher o caminho reto, porque mesmo que você esteja indo para o lugar errado, você vai alcançar algum lugar. Porque no caso de ficar parado, você não vai alcançar lugar nenhum. E no caso de andar sem nenhum tipo de orientação, pode ser que você perca tempo, energia e até mesmo pode ser que você volte para o mesmo lugar. Terceiro, vencer a mim mesmo antes de vencer a ordem do mundo. Importa, primeiro, eu convencer a mim mesmo, limpar os meus próprios pensamentos, ordenar as minhas conclusões, entendimentos e tudo o que eu tenho dentro de mim, sem com isso modificar nada ao meu redor, para depois de estar seguro de todas as verdades que eu encontrei, empreender uma tentativa de mudança daquilo que está ao meu redor. Quarto, a melhor ocupação é o procedimento do conhecimento da verdade. Ou seja, não dá para desistir. Uma vez que você empreendeu esse caminho, você não pode mais desistir. Você precisa perseguir nesse caminho, porque, como diz o Descartes, as descobertas que esse método que ele descobriu são muito satisfatórias. É preciso, porém, dizer, nesse momento, que o Descartes chega a dizer, muitas vezes durante sua obra, que esse é o método que ele encontrou. É a maneira com que ele encontrou de procurar a verdade. Inclusive, ele chega a dizer que esse livro não é um ensinamento. É mais uma espécie de partilha de um processo pessoal de encontro da verdade. Aí ele está querendo dizer o seguinte. De alguma forma, na verdade, ele está se isentando da responsabilidade de tudo que pode ocorrer com essa obra dele. Quem tem ciência aqui é uma obra muito bombástica, forte, direta, para uma época que ainda vivia o medo, por exemplo, de sofrer retaliações com novas teorias, como, por exemplo, sofreu Galileu. Bom, para não me estender mais, eu só vou pontuar aqui para que caminhos ele segue nas outras três partes do livro. Na quarta parte do livro, é o momento em que ele expõe, então, as verdades que ele encontrou com o método até então. Sendo elas, penso logo existo, sou a minha alma, Deus existe, o mundo é um mecanismo de forças. Porém, a gente não vai ir a fundo nessa parte do livro porque eu quero fazer com vocês um outro vídeo explicando essa teoria que é muito mais profunda e que ele explicita muito mais a partir de explicações muito mais detalhadas no livro dele chamado Meditações Metafísicas e fica para uma segunda hora, para um segundo momento. E aí, me conta aqui nos comentários como é que você tem procedido para o conhecimento da verdade. Você acredita em tudo que te dizem? Você tem um método de avaliação das coisas que chegam aos seus ouvidos, principalmente em tempos de fake news? Como é que você avalia as coisas que acontecem ao seu redor? Você tem uma espécie de moral provisória? Olha o tanto de coisa que a gente pode discutir com esse vídeo. Ah, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal se você é novo por aqui. No mais, é isso. E até a próxima!